Olá, o trabalho em condições semelhantes à escravidão ainda é uma realidade no Brasil. Iludidos por promessas falsas, muitas pessoas caem em armadilhas. Há 10 anos foi lançado o Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo. O que mudou nesse período? Quais os desafios a serem enfrentados? No NBR Entrevista recebemos Alexandre Lira, chefe da Divisão de Fiscalização para a Erradicação do Trabalho Escravo, da Secretaria de Inspeção do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de falar de um tema que infelizmente não é prazeroso, mas se faz necessário para que a sociedade conheça exatamente o trabalho do MTE, da Secretaria de Inspeção do Trabalho e as formas de denunciar essa chaga que ainda assola o nosso país. Bom, são 10 anos do Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo. Que balanço é possível ser feito? De uma sociedade de entidades governamentais que se mobilizaram para cumprirem metas, cada uma com a sua competência. A bem da verdade, o Ministério do Trabalho e Emprego, desde 1995, quando o governo brasileiro reconheceu a existência do trabalho em condições análogas escravos em nosso território, se mobilizou e vem atuando e autuando os empregadores que assim praticam essa situação. E a partir da composição do plano, com cada órgão, cada entidade governamental e sociedade civil tendo responsabilidades, ficou melhor de dialogar, de efetivamente cumprir essas metas para efetivamente alcançarmos a erradicação. Agora, é difícil comprovar a situação de trabalho análogo à escravidão? Não. A inspeção do trabalho com seus parceiros mais fiéis, Ministério Público do Trabalho, Auxílio da Força Policial, Polícia Federal, Rodoviária Federal, como eu disse, desde 1995 já atuam, principalmente no campo. E a situação já é plenamente mapeada. Nós estamos falando de exemplos que fogem da razoabilidade. Nós estamos falando de ausência de instalação sanitária. Os trabalhadores são obrigados a fazer as necessidades básicas de excreção no mato, ao redor de um acampamento, um barraco de lona, quatro estacas, uma lona furada, aberto, em chão batido, sem água potável. Isso eu estou falando do meio rural, onde começamos a nossa atuação. Podemos falar, hoje em dia, de uma atuação também no meio urbano, que nos apresenta o desafio do enfrentamento. Os bolivianos, na indústria têxtil, em São Paulo, construção civil, estamos também atuando. Mas o Ministério do Trabalho e Emprego, com muita responsabilidade, nós temos uma instituição normativa, uma Iene, com muita responsabilidade, ele identifica essas situações e procede às consequências para o empregador. Esse é o trabalho do grupo móvel? O grupo especial de fiscalização móvel, hoje em dia, quatro equipes, diretamente vinculadas à Secretaria de Inspeção do Trabalho, atua. Mas todas as nossas regionais, as nossas unidades descentralizadas também atuam. Então, os nossos resultados hoje são encontrados por força dessa atuação descentralizada. Com o mesmo ordenamento, a mesma ótica, a mesma responsabilidade, mas tanto o grupo móvel obtém os resgates, que é a libertação dos trabalhadores, como, por exemplo, São Paulo, é uma unidade precursora no enfrentamento do trabalho escravo urbano, bolivianos na indústria têxtil. E vocês recebem muitas denúncias? Como é que vocês chegam até esses casos? Ainda assim, em regra, as denúncias são encaminhadas pela Comissão Pastoral da Terra, pelo Ministério Público do Trabalho, a própria Polícia Federal, principalmente na região de redenção, no estado do Pará, colhe as denúncias, as unidades centralizadas do Ministério do Trabalho e Emprego. Mas nós temos percebido que, em decorrência das denúncias, os resultados já não se apresentam tão satisfatórios. Ou seja, naqueles lugares que nós vamos abordar em razão de uma denúncia, a gente não tem conseguido identificar. Isso está motivando o Ministério do Trabalho e Emprego a ampliar o seu alcance de atuação para novas localidades e também para novos desafios, tal como urbana, construção civil, os profissionais do sexo, os garimpos. Então, nós vamos efetivar uma atuação nesses novos rumos. Há alguma região do país que preocupa mais, onde a incidência de casos é maior? O estado do Pará continua se apresentando como o primeiro em um ranking de caracterização de trabalho em condição análoga de escravo. Mas lá, no caso, mais na área rural, então? Pecuária, mas na criação de gado. É possível que tenhamos aí uma modificação nos próximos anos, porque estamos enfrentando esse fenômeno no meio urbano. Não temos dúvida que é uma situação que já vinha ocorrendo. Mas, neste momento, o Ministério se articulou com outros parceiros e se estruturou também para identificar e enfrentar no meio urbano. Então, é possível que tenhamos novidades em termos de estatística, de números, com relação aos resultados do meio urbano. Bom, é uma atividade de risco, eu imagino, né? Vocês, então, sempre atuam com a Polícia Federal, enfim, Polícia Rodoviária Federal. É um grupo, né? É. Esse grupo especial de fixação móvel é constituído, por força já de uma portaria interministerial, com o Ministério Público do Trabalho e o auxílio da Força Policial. Nós tivemos um caso, em 2004, que essa ferida está aberta até hoje, muito embora os executores tenham sido condenados, num passado recente, mas ainda faltam os executores, que foram os colegas da região de Unaí, três auditores e um motorista que foram vitimados, chacinados. Na verdade, no atentado, não somente contra a inspeção do trabalho, mas contra o Estado brasileiro. E isso nos fez ter essa cautela de não expor em risco a vida dos auditores que atuam, como eu disse, país afora nesse enfrentamento. Quantas pessoas vocês já conseguiram resgatar ao longo desse trabalho todo? De 1995 a 2003, que os dados ainda não estão consolidados, nós temos pouco mais de 45 mil trabalhadores. Desde 2003, há uma previsão legal da entrega de uma guia de seguro-desemprego para esses trabalhadores resgatados. É uma guia especial. Então, eles passam a ter direito a um salário mínimo durante três meses. De 1995 a 2002, meados de 2003, nós não tínhamos essa previsão. Passamos a contar a partir de 2003. E no universo, no Brasil, o tamanho que é? Esse universo de pessoas, né? Dá para a gente interpretar isso de que forma? É um número alto? O Ministério do Trabalho e Emprega, ele não dialoga com estimativas, no sentido de que tem estudos da Organização Internacional do Trabalho, da própria Comissão Pastoral da Terra, que identificam um número muito maior de trabalhadores submetidos a condicionar o escravo. O que temos é, em decorrência das denúncias que recebemos, em quase a totalidade dessas denúncias são enfrentadas, e mais outras áreas que independem de denúncias e de atividades, e chegamos a esse número. A gente não consegue extrapolar esse número de 45 mil, porque não temos mecanismos para isso. Outros parceiros acabam fazendo uma estimativa, mas que não é endossada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O que temos hoje é o que efetivamente recebemos de denúncia e conseguimos apurar. Bom, a gente sabe que o Pará lidera o número de casos, mas em relação ao setor produtivo, né? Que ramo aí da economia que, enfim, que esses casos são mais recorrentes? A pecuária continua liderando, nós temos o desmatamento, o setor do carvão vegetal, a própria Constituição Civil, ela se apresenta com uma estimativa interessante, né? Nesses últimos tempos. O texto em São Paulo é uma realidade que já vem sendo enfrentada. Então, temos essas atividades que são as primeiras elencadas num ranking. Agora, o que acontece com o empregador, enfim, com o proprietário da área rural que é flagrado, né? Nessa situação, cometendo essa ilegalidade. O que acontece com ele? Ele é preso? Ele paga multa? Enfim. É, vou só falar rapidamente. Quando nós identificamos uma situação de escravo, seja no meio urbano, rural ou até marítimo, já temos casos de resgates na pesca, vamos colher informações sobre aquele cenário, aquele meio ambiente, firmando posição de que é uma situação de escravo, vamos afastar os trabalhadores, vamos negociar com o empregador o pagamento das verbas excesórias, vamos afastar os empregados, vamos negociar com os empregadores o pagamento das verbas excesórias, vamos emitir as guias de seguros de emprego, lavrar os autos de infração. Decorrência dessa ação fiscal, o empregador vai poder responder penalmente, porque essa situação está prevista no artigo 149 do Código Penal, é crime manter o trabalhador em condição análoga de escravo, mas não é a nossa competência, é Polícia Federal para instalar o inquérito do Ministério Público Federal. Um termo de ajustamento de conduta pode ser firmado com o Ministério Público do Trabalho, no qual o empregador vai se comprometer a não praticar mais aquelas irregularidades, uma ação civil pública pode ser ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, e o nome do empregador entra num documento vulgarmente conhecido como Lista Suja, que é de competência do Ministério do Trabalho e Emprego, publicar esse documento, dar ciência à sociedade do nome daqueles empregadores. Essa propaganda negativa, ela é eficaz? É o nosso mais efetivo instrumento de combate ao trabalho análogo de escravo. Por vezes, os empregadores não se incomodam com a quantidade de autos de infração, que desses autos derivam multas, não se constrangem com a possibilidade de serem considerados criminosos, em razão da conduta ser tipificada como crime, pagamento de indenização, fruto de ação civil pública, mas quando o nome consta, passa a constar, do cadastro de empregadores, os empregadores muito se incomodam, mesmo porque passam a não mais poder contar com crédito de instituições públicas, e hoje em dia privadas, e comercializar os produtos. Ou seja, a punição vai no bolso também, né? É, me parece que é o que tem mais doído esses empregadores, é efetivamente não conseguirem. O mercado se organizou de tal forma que, por exemplo, Gado, tem uma empresa do setor, um grande frigorífico, que não comercializa quem esteja, produto com quem esteja com o nome incluído no cadastro. Bom, qual a orientação para o trabalhador, para ele não entrar numa situação como essa, não cair em armadilha? É, primeiro, que na dúvida denuncie, né? Se tiver alguma dúvida, que é aquela situação que foge o razoável, esse trabalhador, ele não pode estar sendo tratado com completo desprezo. Por vezes, eles são tratados pior do que os animais que estão na fazenda, por exemplo. Dependendo de uma situação urbana, ele sofre um tipo de coação que eles não podem nem sair de um espaço, que eles trabalham, se for no teixo, na construção civil, condições de alojamento. Então, quando o trabalhador sentir que o que ele vive não é razoável, não é, extrapole muito o normal para uma situação, na dúvida ele pode denunciar, que nós vamos ter técnicos especializados para orientá-lo da melhor forma a construir um caminho de uma denúncia e de uma libertação. E essa denúncia pode ser feita por algum telefone, ou então na própria regional do trabalho, enfim? Pode ser feita em qualquer unidade do Ministério do Trabalho e Emprego. Nós temos, em todas as capitais, superintendências regionais do trabalho e emprego. Nós temos gerências em diversos municípios, em agências e em tantos outros. Pode ser feita na Comissão Pastoral da Terra, pode ser feita perante o Ministério Público do Trabalho, a Polícia Federal. E temos um número da Secretaria de Direitos Humanos, que é a nossa parceira nesse enfrentamento. Inclusive, a portaria que regula o cadastro de empregadores, a lista SU já é assinada junto com a Secretaria de Direitos Humanos. pode ser feita no DISC-100, número 100 da Secretaria de Direitos Humanos. Está certo, Alexandre. Muito obrigada pelas explicações e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Outras informações, então, na página do Ministério do Trabalho e Emprego. E para rever essa entrevista, é só acessar o nosso endereço no YouTube. Obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.